Glória a Deus Vão comigo para o livro de 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo 13 Vamos ler o verso 13 1 Coríntios 13 Vamos ler o versículo 13 Alul 1 Coríntios 13 Versículo 13 Está escrito Alul Diga as virtudes sobrenaturais No cidadão do reino Alul Alguém lê para mim Se puder começar No versículo 11 Seria bom Começa do versículo 11 73 Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Decorria como menino Mas logo que cheguei a ser homem Acabei com as coisas de menino Porque agora Porque agora vemos por espelho em enigma Mas então veremos face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei como também sou conhecido Agora Agora pois permanecem a fé A esperança e a caridade Estas três Mas a maior destas é a caridade Mais uma vez Mais uma vez 13 Agora Pois permanecem a fé A esperança E a caridade Estas três Mais a maior destas é a caridade Aleluia Amém Um aplauso para ela Glória a Deus Aqui O apóstolo Paulo Estava A levar os irmãos de Corintios A um nível de crescimento E maturidade espiritual Afim de que eles Compreendessem Que no reino de Deus Existem dimensões Ou níveis de crescimento Como eu vos disse O monte de Deus Tem a sua base Que é a salvação Mas depois existe muito Por alcançar Por ver Por aprender No reino de Deus Paulo diz Quando eu era menino Eu pensava Como menino Raciocinava Como menino Falava Como menino Tudo que eu fazia Era como menino Não existe É dizer aqui Que havia um nível Em que ele Era menino Depois diz Mas quando eu me tornei Homem Eu deixei De trás As coisas De menino E me tornei Homem Aqui Paulo Está usando um exemplo Natural Para comunicar Verdades espirituais Para dizer que Existe um nível Em que você É menino Em que você É bebê espiritual Esse é o nível Em que você Nasce de novo Receba a Cristo Como seu salvador E torna-se Filho de Deus Receba o Espírito Santo Mas não é tudo Você começa A dizer a palavra de Deus Como Pedro disse Como leite Para um recém-nascido Mas quanto mais Você aprende a palavra de Deus Passa mais tempo Com Deus E começa a meditar Na palavra de Deus Nas escrituras Em oração Em meditação Você cresce 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 no Espírito E passa A deixar de ser menino E torna-se agora Homem Há um nível Em que Deus Quando você Ora Por qualquer coisa Deus faz para você Há um nível Em que Deus Responde a qualquer Choro que você tem Por exemplo É normal Vir um demônio Na sua casa E ele apertar Você chamar Deus E ele socorrer Assim É normal É normal Também acontecer Em certas coisas Na sua vida E você ajoelar E orar Pai Em nome de Jesus E Deus Vir ao teu socorro É normal Mas nem sempre Deus quer fazer isso Nem sempre O que ele quer de si É equipá-lo Até chegar ao nível De maturidade espiritual Chegar ao nível De varão perfeito Chegar ao nível De atingir A medida Da estatura Da estatura de Cristo Há um nível Em que você já Não chama mais Por ele Mas você Usa a autoridade Que ele dá A você Para dar glórias Por exemplo Nós nunca lemos Onde Jesus Disse Para nós Orarmos a ele Quando apareceram Demônios Ele nunca disse Isso Ele nunca disse Quando vieram Demônios Orem a mim Acerca dos demônios Orem a mim Acerca do diabo Não Ele nunca nos disse Que oremos Sobre o diabo Nem acerca dos demônios Nunca disse O que foi que ele disse? Referindo-se aos demônios Ele disse É meu nome Os que crerem É meu nome Expulsar os demônios Não disse Não disse Orarão a mim Para eu expulsar os demônios Não Ele disse É meu nome Eles Os que crerem In my name Those who believe Shall cast out devils In my name They shall not pray to me To cast devils No They shall cast out the devils This is spiritual growth Disse meu espiritual Quando você usa a autoridade O nome dele E põe o diabo a fugir Por exemplo Quando o diabo O que ele disse? Ele disse Resistir ao diabo Agora Há um nível Em que você não sabe resistir Quando você é bebê espiritual Não sabe resistir O que você faz É chorar sempre É por isso que você vê Na igreja Muitos irmãos Estão chorando Por quê? Porque não aprenderam A resistir Você só pode resistir Quando tiver uma base Quando tiver certa informação Certo equipamento A partir do qual você pode resistir Mas ele disse Resistir ao diabo Para ser que é possível Na sua vida Você resistir ao diabo O que é resistir? É impedir o progresso Nos entendemos dele Resistir a ele Nas suas finanças Resistir a ele Na sua saúde Resistir a ele No seu casamento Resistir a ele Na sua vida No seu lado Nos seus negócios Resistir a ele No seu ministério Resistir a ele Resistir Não, aqui não Aqui você não passa Não, não, não Não existe É para resistir Ou assim Você precisa De um certo nível De informação Das escrituras E esse nível De informação Você recebe Quando tiver Sede e fome É por isso que Nós começamos Com a base Do monte Agora estamos A crescer Muito importante Isso Eu descobri Que Deus Não quer fazer Uma das coisas Que nós pedimos a ele Ele nem quer fazer Deus não quer Espeçar demônios Ele não quer Deus não quer Lutar contra o diabo Ele não quer isso Deus inclusive Nem quer te curar Chocando para vocês Ele nem quer te curar Ele não quer te curar Ele nem quer te abençoar Ele não quer Chocando para vocês Agora Ele não quer expulsar demônios Ele não quer Ele faz isso agora Porque você é bebê Mas ele não quer fazer isso Sabe por quê? Porque aos olhos dele Você já foi abençoado É por isso que Paulo disse Bendito seja o Deus E Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou No pretérito No passado O qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais Nós temos que aprender A converter As bênçãos espirituais Em bênçãos materiais É que não está o segredo Aprender a converter O que já tem Não é para receber É para converter E morrer Sem nunca ter no físico O que Deus já deu no espírito Na cruz do Calvário Há dois mil anos atrás Ele já diretou o diabo Diretou os demônios Ele não tem nenhum Ele não tem nada a ver Com os demônios Lutaram com ele Não É por isso que ele dá a nós A sua autoridade Para nós Ponto apoiarmos Os demônios O diabo O que acontece é que Muitas pessoas É que são expulsas Pelo diabo Além deles Expulsaram o diabo Contrarem Há pessoas que não dormem Nas suas casas Porque lá tem Assombrações de demônios Porque naquele quarto Alguma coisa Vem nascer nas chapas Acabam andando na casa Deixam a casa Fogam da casa Construíram Para dormir Numa balota Deixaram uma casa boa O demônio que é expulso Vai ocupar uma casa física Dormindo lá Esse erro Está a ser corrigido Esta noite Alui Quando eu era menino Pensava como menino Depois ele diz aqui Agora em parte Conhecemos O nosso conhecimento Agora é parcial Não é perfeito Por quê? Porque Deus É uma infinitude De revelações Você nunca vai estudar Sobre ele E saber tudo Até o fim Ele é muito grande É por isso que Mesmo Moisés Abraão Eles nunca conheceram Deus no plenitude Deus apareceu Abraão A Moisés Ele disse Moisés Eu apareci Abraão Com meu nome El Shaddai Mas com meu nome Jeová Não fui Plenamente conhecido Eu andei com Abraão Mas Ele não me conheceu No nível de Jeová O Deus Que se acampa Com o seu povo Agora Moisés Você vai me conhecer De agora em dia Eu sou Jeová Acampado Deus Que se acampa Com vós É por isso Quando ele curava Chamavam o quê? Jeová Rafa O Deus Que cura Quando eles venceram Os amalequitas Chamaram ele De quê? Jeová Nisi O Senhor A minha bandeira Moisés Começou a conhecer Deus O Jeová Sova O Deus Exércitos Aquele Deus Que luta Pelo seu povo Moisés Sobe que Há um lado De Deus Onde Deus É um militar É um guerreiro Ele luta Pelo seu povo E chamou-lhe De Jeová Tova Ode O Deus Dos exércitos Chiquem Chamavam The God Of hosts Você pode ter Uma revelação De Deus E viver Nessa revelação Enquanto existem mais Você pode sofrer Por não ter Aquela outra Revelação É por isso que Abraão Por exemplo Não conheceu O que Moisés Conheceu E Moisés Também Não conheceu O que Paulo Conheceu Por exemplo Moisés Pensava Que o nome De Deus Fosse Jeová Mas o nome De Deus Não é Jeová O nome De Deus É Jesus Já canto Para você Quando uma Revelação Vem Pega naquela Revelação Trabalha nele Confia nele A sua vida Vai crescer Em função Dequela Revelação Quando a Revelação Of God Comes to you Hold on To it Your life Will grow And increase In that Revelation You believe It God Does not Want You To be A spiritual Baby Be